Voltando com o nosso espaço feminino, nesse tema família tem um quadro bem interessante, Coisas de Mulher. Dá uma olhadinha. Olá, eu sou Maria Angélica, a design de figurinos de dança da Miss Dance. Estou aqui hoje para dar mais uma dica no Coisas de Mulher. Hoje vamos falar de tchutchu. Você já ouviu esse nome? Tchutchu. Tchutchu bandeja, tchutchu romântico, tchutchu prato, tchutchu pancake. A roupa típica da bailarina clássica, como esse aqui, que é um tchutchu feito para balés de repertório ou temática livre. Com essa saia bem armada que deixa à vista as pernas da bailarina para ela mostrar toda a sua técnica e destreza. Agora, um outro tchutchu, que é esse aqui, que serve para balé de repertório, especificamente o corsário, onde tem uma temática oriental. Portanto, a bandeja é separada do corpete. Não há mais o corpete, e sim uma barriguinha de fora, como se fosse uma odalisca. A bandeja, que deixa as pernas livres para a bailarina mostrar a técnica, e o top separado. E para finalizar a nossa dica de hoje, temos aqui mais um tchutchu, todo verde, que pode servir para a esmeralda, lá a esmeralda do balé Don Quixote. É um figurino muito rico, muito elaborado, todo matizado, ricamente bordado, com cristais Swarovski e pedraria, todo cheio de detalhes também, o corpo espartilhado, enveludo, muito bonito. Espero que você tenha gostado. Até a próxima dica do Coisas de Mulher. Parabéns aí a Maria Angélica por nos mostrar essas lindas peças, o tchutchu, né? Tchutchu. Oh, meu Deus, que coisa boa, linda, maravilhosa. Olha, eu quero começar com vocês no tema família, a pauta sobre mulheres que optaram, elas fizeram essa opção, elas fizeram e tomaram essa decisão de cuidar do lar e dos filhos, com as nossas queridas amigas, Mônica Abreu, psicóloga, e Vânia Guatmozin, psicopedagoga. Meninas, essa opção, como a gente colocou, né? É que a gente quer hoje dialogar com essa mulher sobre essa opção, sobre essa decisão. E muitas vezes ela fica naquela de um pouco entristecida, porque essa decisão e essa escolha dela não é muito bem vista, não é muito bem acolhida. E, Mônica, você citou no primeiro bloco, Vânia falou também muito bem, no primeiro bloco você colocou, Mônica, que a questão muitas vezes é um pouco cultural a respeito desse olhar dos outros para essa mulher, né? Exatamente. Então, eu acho que depois que veio a questão da liberação da mulher, que ela tem que trabalhar, que ela tem que se envolver em outras áreas, eu acho que começou um peso em cima dela, porque ela acumulou tarefas que o homem não tem, ou seja, além de trabalhar, de ser uma profissional, ser mãe, ser dona de casa, ser mulher, ser esposa, então ela acumulou coisas. Então, é como se ela, a pessoa que escolhe, ela fala, não, eu quero esse papel para mim, porque eu quero dar conta da minha família, dos meus filhos, eu acho que é uma escolha que deve ser consciente, que deve ser respeitada e, principalmente, essa mulher tem que perceber o seguinte, ela não é uma coisa que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela é um ser humano sensível, é um ser humano completo e que ela tem que respeitar isso. Os filhos vão honrá-la, se ela também se honrar, se amar, se valorizar, estar nesse lugar de mãe, de administradora do lar, de transmitir amor, sensibilidade, eu acho que esse lugar não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. Você está falando isso, eu estou pensando assim, é que ela é, ela é um pouco médica, ela é um pouco engenheira, ela é um pouco técnica de alguma coisa, ou de futebol, ou de... Ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela tem várias profissões, né? Exatamente, acho que a mulher, ela tem... É multi, né? É multi-facetada. Agora, eu vejo, assim, que a gente deve colocar também, a questão daquelas mulheres que optaram temporariamente, né? Elas vão ficar um tempo em casa com seus filhos e vão retornar ao trabalho. E é importante que aquelas mulheres que optaram por ficar em casa com seus filhos e querem voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho, que elas se mantenham atualizadas, para que depois também não sofra com essa volta, né? Então, assim, tem aquelas mulheres que decidiram definitivamente, tem aquelas que decidiram por um tempo. E tem aquelas que até cinco anos elas vão trabalhar, depois que os filhos tiverem dois, três, cinco anos, elas vão largar o trabalho para se dedicarem a outra etapa desse crescimento. Pois é, mas essa... Eu estava querendo pensar com você de casa, com vocês aqui, meninas. É exatamente essa que ela fez essa opção, ela não vai voltar. Ela fez essa opção, ela vai ficar ali. Aí, a gente precisa pensar com ela, assim, que todo esse desdobramento, Vânia, vai pedir que ela gerencie bem e que ela não deixe e não se esqueça que ela antes de ser mãe, ela antes de ser esposa, administradora da casa, que ela não se abandone como mulher. Ela é uma mulher, ela é um ser que tem toda a sua individualidade. É até incrível, assim, oportuno eu colocar que eu estou justamente com uma situação de uma mãe que ela optou em ficar em casa. Só que ela agora, ela sente que ela está sufocando o seu filho e ela está grávida de novo. Entendeu? Então, também tem essas questões que elas causam transtornos. Por exemplo, a saída de casa... Então, nem sempre ficar o dia inteiro, a qualidade do tempo é muito importante. É, mas aí, assim, por exemplo, a saída de casa, muitas vezes precisa ser, assim, talvez a resposta não seja aquela que está logo em primeira mão. Talvez ela seja, assim, sair de casa e voltar para o mercado de trabalho. Então, essa seria a solução. Muita calma nessa hora. Se esse é o seu desejo, você optou por ficar realmente em casa, pense assim, ok, eu estou aqui muito ali acompanhando os meus filhos e estou com alguns GCs e tudo. Então, será que esse meu envolvimento tamanho, né, e tão preocupada, e tão ali focada nos meus filhos, que pode estar repercutindo num certo estrangulamento, né, numa certa obsessão ali pela criança, enfim, pelo filho? Será que não é, então, o caso de eu perceber isso e tentar melhorar essa relação, buscando uma ajuda psicopedagógica, psicológica? Ela está realmente buscando uma ajuda, porque, onde está refletindo? Justamente na criança, entendeu? E a criança já chegou falando, a criança e a mãe, a criança falou, mamãe, não briga com o meu pai hoje, entendeu? Então, tu já começa a sentir quanto essa mulher, ela está pressionada, porque... Porque ela, de repente, se esqueceu dela, né? Porque também, olha só, exatamente, porque Márcia não tem um caderninho, não tem um manual, eu vou ficar em casa agora e tudo vai dar certo e eu vou ser muito feliz, não. E nem dentro, nem fora. Nem dentro, nem fora. Eu acho que essa mulher não pode esquecer dela. Tem que haver o equilíbrio. Ela tem que ler jornal, ela tem que ler revistas, ela tem que fazer alguma coisa. Praticar um esporte. Praticar um esporte, fazer alguma coisa que ela sinta prazer. Porque ficar em casa só fazendo, você pode estar no escritório, trabalhando no escritório, e fazendo aquela coisa mecânica e está insuportável, está horrível pra você. Porque você não está dando vida, você não está com prazer. É, rotineiro, né? Então, a tua vida, a tua rotina tem que ser algo prazeroso pra você não sofrer e nem fazer os outros sofrerem à sua volta. Você tem que tentar levar a vida de uma melhor forma, estando em casa, estando no trabalho, pra você ser feliz. É que a gente, muitas vezes, acho tão engraçado, o ser humano é bem complexo, né? Mas a gente, muitas vezes a gente acha que o nosso grande problema está do lado de fora. É, meu problema está dentro, gente. Muitas vezes a gente diz assim, ah, o meu problema é o meu trabalho. Aí, muda de trabalho e continua com o problema. É a insatisfação visual, né? Ah, o meu problema está com essa casa. Aí, muda para um apartamento e continua com o problema. Ah, o meu problema está nessa cidade. Aí, muda de cidade e continua com o problema. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa repensar a vida, né? É, com certeza. Ressignificar a vida. Eu acho que uma organização, né? A gente precisa sempre estar organizada. Ou pensar numa organização. Se eu estou em casa, de que forma eu vou organizar os meus dias, as minhas semanas, para que elas sejam prazerosas para mim também. Porque, às vezes, eu só quero fazer o prazer do outro. E o meu prazer, onde é que ele fica, onde é que ele está? Então, eu acho que esse é o momento de chamar a atenção dessas mulheres, que elas pensem no seu prazer. E esse prazer é de como mulher no dia a dia, nas suas coisas que ela precisa fazer, para que ela se sinta mais feliz. A minha avó foi uma mulher que ela fez essa opção. Minha mãe também. De ficar em casa. Criar os filhos. E a minha avó, ela gostava muito de música, de leitura. Não é intelectual, né? Ela não abria mão de leitura, de ouvir música. Ela gostava muito de música clássica e tudo. Gostava muito de ópera, de dança, de balé. E ela apreciava isso. E ela dizia assim pra mim, quando eu era criança, que eu ia passar dias com ela, ela dizia assim pra mim, fecha os olhos, aprecia. Aí eu ficava ali com ela. Aí ela dizia assim, pra viver esse prazer, você precisa de ter tempo. É verdade. Eu tô aqui, claro, falando de uma questão de uma pessoa, de uma decisão de uma pessoa. E isso é uma coisa linda. Ela falou tempo, ela não falou nem muito tempo. Tu te dedicar algum tempo pra algum prazer teu, né? Porque eu acho que isso é fundamental pra qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Uma pessoa chegou comigo e ela disse que ela gosta muito de ler. E ela também optou por ficar em casa. É cuidar dos seus filhos e tudo. Então, oportunidades que ela tem, ela lê bastante. E ela disse assim, mas ela teve que organizar a sua vida pra poder criar essa possibilidade pra ela. Porque senão ela não teria esse tempo pra ler. Tem que ter disciplina. Aí ela disse assim, ela falando que conversando com algumas pessoas sobre alguns lugares do mundo, e aí todo mundo falou, você já foi lá? Ela falou, não, eu li sobre. Aí eu falo, nossa, você fala com uma intimidade que parece que você foi lá. Ela falou, eu li sobre. Então, assim, engraçado como é que a gente, quando a gente se dá o direito de ter algumas coisas pra gente... É prazerosa. É prazerosa. Não é? Parece até que a nossa realidade muda. Ela viaja, né? Ela viaja, né? A realidade muda, exatamente. Então, eu acho que por isso que é importante a gente saber o que que é bom pra gente. Não é o outro dizer, ah, você vai fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora você vai cuidar da casa, porque agora eu tô ganhando bem sem precisar de trabalhar. Exatamente. Mas não é o que... Você tem que estar realizado com isso. Eu quero, porque isso vai ser bom. Se eu tô em casa, eu vou fazer um esporte, eu vou fazer uma pintura que eu gosto, eu vou cuidar de coisas que me abrem a mente, a minha sensibilidade, que vai crescer a minha vida, que eu vou atingir outras pessoas. Algo que a gente não pode achar que ficar dentro de casa é uma coisa, como você falou, menor. Não é. Tem que ser uma coisa boa. Aonde eu for, tem que ser luz, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Que isso vai refletir nos nossos atos, com as pessoas que estão perto da gente. Então, tem que ser inteiro. Não pode ser pela metade. Tem que ser... Desculpa. Pode falar. Não, tem que ser total. Não, e quando eu falar sobre isso, eu não me sinto inferiorizada. Exato. Porque tem mulheres que se sentem inferiorizadas diante de outras, quando elas vão falar, não, eu só fico em casa. Então, ela não está inteira nessa situação. Agora, a gente compara. A gente quer comparar a nossa vida com a vida do outro. Mas é porque, às vezes, até o próprio marido não valoriza esse ato dessa mulher, né? A atitude da mulher de querer estar em casa. E ela precisa comunicar isso. Elas precisam ter que conversar sobre isso. Com certeza. E dialogar sobre isso. A Tereza, a minha sobrinha, filha do pastor Samuel com a Rebeca, ela me lembro disso. Ela, muito garotinha, a Rebeca que contou isso pra gente, muito menina. As garotas com ela conversando numa roda. E uma dizia, eu quero ser médica. A outra dizia, eu quero ser advogada. E você, Tereza, o que você quer ser? Ela, mãe. Já era uma opção dela. Ela é uma jornalista, formada e tudo. Mas ela, ela, já era uma opção dela desde então. As minhas irmãs fizeram a mesma opção da minha mãe e da minha avó. A Denise, e a Denise trabalhou fora muito tempo, mas quando pôde, realmente ficou em casa. A Eliane não. A Eliane sempre foi decidida mesmo por isso. E eu já encontrei a minha felicidade, o meu prazer de uma outra forma. Outra forma. Então, essa liberdade... É como nós, né? Porque nós trabalhamos, né? Exato. Essa liberdade que a gente tem de entender, é o que eu gosto. Agora, Márcia, é muito importante a gente só colocar assim, porque às vezes tem mulheres que gostariam de ficar em casa. Mas pela estrutura financeira familiar, o combinado é, eu preciso trabalhar fora para poder completar a renda. Então a gente vê que tem... Nós já conversamos sobre você que precisa desse lugar de completar a renda. Nós já conversamos sobre essas mulheres que decidem até, inclusive, conciliar trabalho e a casa. Com a família, né? Fizemos programas sobre isso. É que hoje a gente está se dedicando a esse lugar. Nós falamos de mulheres que conseguem conciliar a casa. Os desafios... E o trabalho. O trabalho. O do trabalho. Mulheres que realmente têm que investir na sua vida profissional, porque precisam dessa renda. Aí hoje a gente está considerando esse lugar dela, que fez essa opção feliz... É bacana, lindo, poxa. De ficar em casa. É. A gente quer honrar essas mulheres. E merecem toda honra. Porque não é fácil estar só em casa, não. E estar feliz realizada e fazer com que aquele movimento receba isso. E foi o primeiro papel da mulher, vamos dizer assim, né? Com certeza. De ter os seus filhos, de cuidar desses meninos, de dar a ele substância e estrutura emocional para o crescimento, para a felicidade. Então, a mulher é educadora, né? A mulher é sensível. A mulher é criativa. Então, eu acho que em casa a gente aprende muita coisa. E foi dentro de casa que a gente foi criança. Todos nós. Homens e mulheres. Né? E dali que a gente começou a formar a nossa personalidade, as nossas escolhas, os nossos sentidos. Então, esse lugar casa... As memórias. As memórias. Esse lugar casa é um lugar especial. Acolhedor, né? É um lugar acolhedor. A mulher que assume isso, eu acho que ela é uma mulher feliz. Deve ser uma mulher feliz de escolher. Eu me lembro, eu tenho memórias assim da minha mãe. Ela sempre presente em casa, cuidando da gente, acompanhando o nosso crescimento e tudo. Mas eu tenho memórias assim dela, que ela tinha um quarto de costura. Que ela adorava criar as colchas dela, que eu adorava fazer costura. Ela inventava, ela criava. E várias coisas. Mas ela tinha aquele momento dela. Ela tinha aquela hora dela. Ah, eu achei tão bacana tu colocares isso, Márcia, porque eu vou falar sobre a minha mãe. Minha mãe vai fazer 87 anos. E ela é uma mulher assim... Ela é uma mulher que ama música, que ama poesia. E ela faz tricô a mão divinamente. Ai, muito legal. Então eu estava falando... E eu sou uma mulher que sempre trabalhei fora, que amo fazer o que eu faço. Mas, a gente estava comentando... Eu adoro fazer crochê, eu faço tricô. Ai, eu também adoro. E isso eu trago da onde? Da mãe. Eu trago da minha mãe. Porque ela era aquela mulher que nos ensinou. Ela passou isso pra gente, aquele carinho com que ela faz. Ela tem coisas fantásticas. Ela dizia assim, a minha mãe dizia assim, porque o crochê, eu gostei muito do crochê. Aí, as minhas outras irmãs já eram muito mais assim, elas gostavam, tinham essa habilidade toda artesanal e tudo mais. Mas eu gostava mais dessa coisa do crochê ali. Aí, ela olhava assim pra mim, mas com dificuldade. Aí, ela olhava assim pra mim, e a gente tocava piano também, vinha uma professora pra pra poder ensinar piano pra gente. Aí, ela olhava assim e dizia assim, Márcia, você vai trabalhar fora, né? Quem falava? A minha mãe. A tua mãe? É, porque as outras já tinham uma habilidade maior. Mas isso, ela não me desconsiderava por isso, não, sabe? Claro. Assim, nós éramos prestigiadas. Era o teu perfil, né? Da mesma maneira. Mas a forma como ela considerava o perfil de cada uma, ela dizia assim, a Inha vai cuidar bem disso, a Denise vai cuidar bem disso, e você vai trabalhar fora, não vai? Porque ela via o meu jeito assim de gostar e de algumas coisas. Agora, interessante, na minha casa também, todos nós estudamos música. E eu, antes de me alfabetizar, né, eu me alfabetizei através das notas musicais, porque o professor ia em casa e eu toco bandoneon, um instrumento típico argentino, né? Raro, né? Agora, você vê que importância, muitas vezes, essa coisa da mãe em casa, né? Muito. Muito. O pai, né? Os pais. Eu tô falando dos pais, né? Mas ela fica ali no papel mais presente, né? Porque ele vai trabalhar. Mas a gente sabe que eles dividem muito, né? Meu pai e minha mãe dividiam muito. Ó, tem um quadro curta na tela, que é uma sugestão pra você, que tá em casa e que precisa dar uma folguinha pra você. Então, curta. Tom e Kate conseguiram uma proeza certamente admirável, ter 12 filhos. A família, apesar de grande, é feliz e muito brincalhona. Apesar das bagunças eventuais, eles vivem em paz e harmonia numa pequena cidade chamada Illinois. Tom é um técnico de time de futebol americano e, após conseguir uma promoção invejável, tem de se mudar para a cidade grande. E é claro que toda a família vai junto. Quando Tom começa a não ter tempo para os seus filhos, a confusão começa. Curta na tela. 12 é demais. Bom, combinado, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai curtir com a Andréa Carvalho, artesã, a pasta, porta, documentos. Não é isso, Andréa? Isso. Já, já, depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.